O que que é a Yara lá em cima? O que que é? A lua? Olha, pai! A Yara viu a lua! Que linda, pai! Muito bom! Vamos então, pai, pai? Vamos, vamos! Já, já, já sei não! Must resta, live in misery E a Yara vai fazer dois anos, pai! Já, já, já sei não! Dois anos que a Yara vai fazer? Já, já sei não! Ele é puxa! Manda um beijo pro pai! Manda um beijinho! Um beijinho! Um beijinho! Já, já, já sei não! Já, já sei não! Dá um beijinho! Manda um beijinho! Oi! 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 Tchau! Oi! Tchau! 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 E aí, brother! Vamos lá pra nós aí! Estamos na filmagem! Eu vou! Eu vou! Vai que tá filmando, ó! Vem aqui, gente! Tchau! Tchau!